Fala galera, eu sou o Duzai e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Ragnarok Mobile aqui no canal. Hoje eu quero falar com vocês sobre o alt que eu tinha comentado. Hoje eu vou deletar um dos meus alt, vai demorar aí 48 horas, mas eu vou criar aquele creator que eu tinha comentado com vocês. E eu fiz um bolei aqui, uma build pra esse meu creator farm, tá ligado? E eu quero mostrar pra vocês essa build que eu bolei e quero aí a opinião de vocês. Como muitos sabem, eu não fico assistindo vídeos de outros youtubers de Ragnarok, porque eu não gosto que influencie no vídeo que eu vou fazer, entendeu? Só por isso mesmo, é só pra não influenciar no vídeo que eu vou fazer. Então eu prefiro a opinião de vocês sobre algo que eu faça do que eu fazer parecido com outro, entendeu? Se fizer parecido sem querer, sem problema. Mas se fizer querendo, aí eu não curto, tá ligado? Então vamos lá, vamos lá, vamos começar essa parada. Primeiro de tudo, antes da gente começar a falar sobre a build do creator, eu queria mostrar algo pra vocês. Porque muita gente escreve nos comentários. Dudói, usa logo esse voucher que ele vai expirar. Dudói, esse voucher vai expirar. Pega logo essa classe, não sei o que. Galera, não vai expirar, velho. Não vai expirar. Vocês estão confundindo. Eu já troquei o voucher e agora ele não expira mais, ó. Se vocês forem ver, eu já peguei o voucher de mercador. Então ele não expira mais. Agora só falta eu ativar a classe. É que eu ainda não ativei a classe. Eu preciso vir aqui, ó. Só vir aqui, vir nesse bagulho aqui e ativar aqui uma das classes, tá ligado? Do mercador. Na verdade, ativar o mercador e depois pegar uma das classes, entendeu? Então é só ativar. É que eu não quis ativar ainda. Quando for a hora oportuna, eu ativo isso. Por que que eu peguei o do mercador? Vou ser bem claro por que que eu peguei do mercador. Pra pegar alquimista, certo? Por que? Por que? Vou explicar por que. Se a gente checar aqui todas as classes, cada classe dá um bônus diferente, ó. Tá vendo aqui, ó. Essa Syncross dá agilidade 4. Aí cada classe dessa vai ter um bônus diferente. Como a gente não tem BCC pra sair comprando tudo quanto é classe, pra ter todos os bônus. Eu tentei pegar uma classe que desse força, tá ligado? E a classe que dá força é o creator aqui. O alquimista, creator e etc. Ele dá força, entendeu? O cavaleiro aqui também dava força. O knight também dava força. Mas eu preferi pegar aqui, vou querer pegar o alquimista. Porque aí também pode ser que eu use aquelas build farmer boladona. Ainda mais se funcionar. Essa que eu tô pretendendo fazer. Que não vai ir nenhuma gold medal. Não vai ir nenhuma runa. E eu não sei se vai funcionar realmente. Porque não vai nada, tá ligado? Só vai os itens que eu tenho aqui no meu sim e o resto da... Na verdade, vai as coisas que eu tenho. Entendeu? Mas vamos lá, vamos lá. Vamos começar a falar dessa parada aí. Bom, eu vou tentar abordar da seguinte forma. Primeiro a gente vai falar dos status. Depois dos equipamentos. Depois do patch. Depois das skills, certo? Vamos nessa ordem aí que vai ser mais fácil. Porque as skills também vai ser o último. Porque vai ser o mais complicado aí. É o que eu menos manjo. Então é o que mais vocês têm que se atentar, certo? Vamos lá. Primeira coisa. Status. Eu tava pensando no seguinte. Enfocar tudo em STR. Certo? No creator. No que vai ser alquimista, né? Mercador, alquimista, creator. Enfocar tudo em STR. Por quê? Porque eu não vou precisar de int pra fazer poção. Nem dex, nem luck. Na verdade, eu não vou precisar de dex e luck. Porque eu não vou fazer poção. Talvez eu precise de int. Pra aumentar um pouco o dano. Mas o principal vai ser aí o STR. Eu quero tentar aumentar bastante o STR. Se vocês tiverem ideia de um status fixo aí. Por exemplo, com a proporção 2 STR, 1 int. Algo desse tipo. Deixa nos comentários. Mas a minha intenção, a princípio, é sair colocando tudo em STR. E depois colocar um pouquinho de int. Só o que for necessário mesmo. Essa é a intenção. Pros equipamentos, a gente vai fazer o seguinte. Esses equipamentos que eu tenho. A maioria deles. Na verdade, eu acho que todos eles. Pode ser usado pelo mercador. Deixa eu ver esse daqui. Esse daqui pode ser usado pelo mercador. Não, pode ser. É. Pode ser usado pelo blacksmith. Mas não pode ser usado pelo alquimista. Então, talvez, alguns equipamentos eu não vou poder usar com o alquimista. Tá ligado? E, consequentemente, não vai poder ser usado com o creator. Mas eu acho que, ó. A maioria deles pode ser usado. É. Somente aqui a botinha aqui. Wolf Grandmother. Que não pode ser usada pelo creator. Nem o alquimista. O resto, pode. É. Vai ser a mesma coisa, então, do meu Doran, né? Meu Doran também não pode usar essa botinha. O resto ele pode usar. Então, tranquilo. Tranquilo. Vai, vai. Mano. Vai dar bom, ó. Os itens estão bons. Ele vai ajudar ainda a melhorar alguns itens. Eu vou colocar o rosa bracelete, né? Vai ser tipo assim, ó. Com rosa bracelete. Em vez desse daqui. Esse daqui é só um escudinho que eu peguei pra colocar a card High Paradise. Pra aumentar ou diminuir, né? O caso, no caso, o cast delay do Soul Breaker. Então, vai ficar mais ou menos assim, ó. Vai ficar assim, ó. No creator. Desse jeitinho aqui. E os itens estão bons. E uma coisa que eu queria mostrar pra vocês. Que eu já tava me esquecendo. Já tava me esquecendo. Como eu vou deletar meu alt. Eu precisei gastar as mora coins dele, tá ligado? E eu não gravei. Mas se liga só. Se liga só. Com 10 mora coins. Eu peguei isso aqui, véi. Com 10 mora coins eu peguei o Ignore Death 5%. Só com 10 mora coins. As outras 60 mora coins eu não peguei mais nada. Mas nas 10 primeiras eu peguei isso aqui, véi. E eu gastei 300 lá no vídeo e não peguei nada, véi. É muita sacanagem isso aí, véi. É muita sacanagem isso aí. Bom, mas vamos lá. Já vamos falar também do pet. Esses três aí são bem rápidos de se falar. Então foi status, equipamentos e agora o pet. O pet eu vou usar o próprio soldinho mesmo. Esse daqui que eu uso no assassino, porque ele tem aqui 40 de ataque. Como eu não tenho nenhum outro pet melhor que esse, eu uso esse, tá ligado? Como ele já tá aqui e ele saiu com 10 aqui no attack up, ele me dá 40 de ataque. Então eu uso ele mesmo. Eu acho bom. E eu vou usar ele também no alquimista barra creator e tal. Como eu disse de runas, eu não vou usar nada porque eu não tenho, acho que runa de alquimista, né? Eu só tenho essas daqui, ó, demonic fire, war horn, war horn, que acho que talvez não vai me ajudar muito. Talvez essa war horn aqui, ó, por causa do homúnculo ataque, talvez no começo ali dê uma ajudinha. Mas não vai ser de grande ajuda não. Então eu acho que não vai ter aí muito o que falar dessas runas. De gold medal eu não vou usar nada porque vai ser um altfarmer. E vamos para as skills. As skills vai ser complicada. Eu achei um site aí que a gente consegue montar uma build de skills. Só que tá tudo em japonês, sei lá, velho, coreano. Não sei que língua que é essa, tá ligado? Tá nesse coisa. Então eu fui pelas figuras. Eu peguei o nome delas em inglês e fui pelas figuras, entendeu? Pra montar ali. Eu vi mais ou menos o que elas fazem em inglês. E montei pra vocês verem em imagem nesse site aí. Que eu acho que é coreano, velho, não sei. Tenho quase certeza que é coreano. Vamos começar então pelas skills de mercador. Eu vou colocar aí level 10 de loud exclamation. Vou colocar também level 10 de buy and loud. 10 de found raising. E 10 de overpriced. Por quê? O loud exclamation vai dar aquele bônus de ataque lá, tá ligado? Ele usa um bagulhinho. Mano, eu tinha que ter... Quer saber do negócio? Será que se eu trocar aqui eu já consigo mostrar pra vocês? Vamos ver? Vamos ver se dá certo isso? Se a gente vir aqui, vem all class, alquimista. Dá um ok aqui. Beleza. Aí agora a gente troca aqui pra alquimista. Ah, eu vou ir pra mercador, né? Vamos lá. Vamos dar o switch aqui. Aí. Beleza. Ó. Vamos ver as skills aqui. Porque o esquema é pra mostrar as skills, né? Agora eu já nem preciso mais daquela imagem minha. Na verdade eu vou precisar, né? Pro resto das skills. Mas que saco, velho. Aqui ó. Loud exclamation. Que ele vai aumentar aí meus pontos de força. Buy and loud. 1% de desconto. Found research pra quando matar os mobs aí pegar 2% mais de zen. Overprice pra vender mais caro pro NPC. Essas são as skills de mercador que eu vou utilizar. Como as outras aí das outras duas classes de alquimista e creator eu não vou conseguir mostrar a skill em português. Porque eu achei que ia dar em português. Não, em inglês eu ia... Eu achei que eu ia conseguir mostrar. Mas não vai dar. Então eu vou mostrar a imagem que eu fiz no site. E vou falar os nomes aí. E vocês tentam adivinhar, tá ligado? Porque o meu inglês não é dos melhores, né? Então vocês tentam adivinhar aí se tá certo ou não. Se vocês decifram aí qual é a skill. Quem tem creator aí, quem manja de creator já vai... Já vai manjar aí das skills. Vamos lá. Eu coloquei aqui, ó. Na parte de alquimista eu coloquei K1 homunculus level 3. Coloquei ressurrect homunculus level 4. E coloquei life physique level 10. Também coloquei homunculus strength level 5. Aí o que acontece? Eu coloquei essas 4 skills, né? Que dão um total aí de 22 pontos. E aí sobrou os pontos pra 40. O que que eu fiz? Esses pontos que iam sobrar, eu coloquei naquela habilidade ali que dá mais dano com machado. Se eu me lembro bem, é isso. Que dá mais dano com machado. Caso eu vá usar algum machado no futuro, certo? E o resto eu coloquei lá nas partes do kart do mercador. Se for usar. Se não for usar também, aí eu não sei. Também posso colocar alguma outra coisa. Como eu só tenho intenção de farmar com ele. Só com aquelas plantinhas do creator. Então não me importa, por exemplo, aquelas skills lá de cima que dá mais dano. No pvp e tal. Essas coisas não me importam, tá ligado? Por isso que eu não coloquei. Já vamos passar também agora as de creator. Que mano, as de creator eu não sei se tá muito bom assim, tá ligado? Vamos lá. Primeiro, coloquei ali 10 em Hellplant. Depois eu coloquei 10 em Homunculo Strength. Depois 10 em Super Life Physique. No caso, desculpa, 10 não. 5 em Super Life Physique, na parte de baixo. E 10 em Gen Research. Aquela skill lá na parte de cima, certo? Eu coloquei isso aí. Eu não sei se tem alguma coisa melhor que isso. Eu achei que essas são interessantes. E eu quero a opinião de vocês. Eu quero a opinião de quem entende aí. Quem tem creator farmer. Que também não tem runa. Que também não tem nada. Ou até mesmo quem é main creator. Dá umas dicas aí. O que vocês acharam dessa build? Vocês acham que vai dar bom? Vocês acham que vai dar ruim? O que vocês acham? Deixa nos comentários pra mim. Aí, se vocês acham o que eu devo mudar. Se eu devo mudar alguma coisa. Lembrando, lembrando. Porque muita gente não lembra. Tem que ser com as coisas que eu tenho. Não adianta me falar assim. Ah, pega o pet. Deixa eu ver um pet aqui. Pera aí. Pega o Osiris. Eu uso o pet Osiris. Eu não tenho o pet Osiris, velho. Não adianta pedir pra eu usar alguma coisa que eu não tenho. Ela vai comprar uma carta de 30 milhões aí. Compra uma carta de 30 milhões pra pôr na arma, pra matar tudo. Eu não tenho. É só com o que eu tenho, tá ligado? O pessoal que acompanha mais o canal aí. Sabe a maioria das coisas que eu tenho aqui. Eu acho que sabe tudo que eu tenho aqui. Então, dá pra ter uma ideia aí do que pôr. Então, só com coisas que eu tenho. Não vai me inventar coisas que eu tenho que gastar milhões. Porque se eu for gastar milhões, eu gasto no meu main, tá ligado? Eu não vou gastar no alt. E aí, eu vou deletar hoje o personagem. Então, por que? Por que eu tô fazendo um vídeo já mostrando isso? Porque aí vocês me dão as dicas antes de eu começar a criar o personagem. Pra não cair na besteira de eu fazer alguma merda no personagem. E ele não farmar bem por causa do que eu fiz. E não por causa do personagem em si, entendeu? Então, por isso que eu tô vindo aqui. Aí, pra vocês darem as dicasinhas certinhas. Se tiver tudo certo, vocês falam assim... Ó, Dudói, tá tudo certo, velho. É isso aí mesmo. Vai que vai. Agora, se tem alguma coisa... Ó, eu acho que é melhor o status você fazer desse jeito. Ou, sabe os equipamentos que você tá usando? Eu lembro que você tem tal coisa guardada. Talvez seja melhor. Ou, as skills aqui, ó. Eu acho que essas skills aqui fica melhor. Entendeu? O pet... Vocês viram aqui todos os pets que eu tenho, né? Dudói, aquele outro pet lá que você tem... É, mano, é mais interessante. Vamos supor, o Ork Water. Ou o Lobinho. Eu acho que o Lobinho é mais interessante. Porque ele dá o Ignore Death aí. Talvez seja mais interessante que o Soldinho. E tal. E assim vai. Tá ligado? Essa é a minha intenção. É isso que eu quero. Eu quero que vocês participem aí da criação desse alt. E se ele ficar bom mesmo, aí a gente faz um guiazinho, tá ligado? Em vídeo, pra todo mundo ver, pá. Aí eu acho que vai ser interessantíssimo. Infelizmente, esse vídeo vai ficando por aqui. E eu espero que vocês tenham gostado aí desse projeto, desse creator que a gente vai fazer. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like. Se gostaram mais ainda, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. É nóis.